Outra coisa interessante, grave isso, é importante, isso é muito importante, coisas que talvez passam despercebido aqui na palavra e você nem percebe, veja aqui um trecho tão curtinho, mas tem tantos ensinamentos, isso é muito interessante, talvez seja mais interessante de tudo que eu falei até agora, não é Jesus que vai até o cego, mas é o cego que vem até Jesus, não é Jesus que vai até você, é você que vem até Jesus, quando você está doente, não é o médico que vai na sua casa, é você que sai de casa e vai até o médico, você que vai na clínica, você que vai no hospital, Jesus acredita em você meu irmão, não espere aí sentado.